Vou fazer uma pergunta aqui para levar uma cesta básica porque assim, não tem muita cesta básica para dar para fazer esse sorteio aqui mas ninguém vai ficar sem ganhar nada aqui não, viu? Como é o nome do homem que por causa do seu cabelo ele tinha muita força? Sansão Mas foi dois que ele ganhou de vez Divide porque pode ser cronizado assim, vai dividir Beleza Depois divide aí Vamos para o próximo E como foi o nome da mulher que traiu Sansão e falou Dalila Você ganhou? Você ganhou? Você ganhou? Você ganhou outra pergunta essa ali Dalila Dalila Ela respondeu Dalila ali, mas eu vou fazer outra pergunta Essa faca é para que, moça? Eu não estou tratando Ah, sim Eu não estou tratando Você acertou Vale para qualquer um aí, viu? Agora é valendo cinquenta reais Cinquenta, valeu cinquenta Ela está precisando de cinquenta O meu nome Valeu na sexta, valeu na sexta, está de novo Agora a sexta está de novo É... Teve dois irmãos e um matou o outro na bíblia Caim e Abel Rapaz, só está devagar, viu moça Vamos fazer o que ele falou primeiro Não pode mais falar nada Pode falar de lá para ver se fizeram Ó, mais uma pergunta Falando cinquenta Quem ganhou não pode ganhar Quem já ganhou está fora Quem já ganhou está fora Aí, diga Essa é fácil demais Quem já acertou não fala Quem foi que traiu Jesus? Judas Ainda falou aí Ainda falou aí Essa parte eu sei Acertou Ó, a última, a última Ó, mina, você chegou primeiro aqui Não falou nada Vai ganhar todo mundo É fácil demais, sabe? Olha, se prepara porque isso aqui é muito forte Todo mundo aqui sabe É rápido Ó, valendo cinquenta É, para quem já ganhou Quem foi o primeiro homem no mundo? Adeus 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 Ela não valeu, ela falou Ela não valeu, ela falou Você não pode falar mais nada Vai falar mais É praticamente igual Nós duas Aí dá para nós dois Tu mais dividiu em cinco Em cinco para a cara É, ele é, ele é Quem ficou cem aí que não acertou nada? Tem mais cem Tem mais cem Tem mais cem Você que mais? Vocês aí, né? Bom, foi o seguinte Eu vou dar 50 para vocês dividindo, tá bom? Porque eu não vou fazer mais perguntas Porque outras pessoas estão acertando demais E vocês estão devagar Vai ser de vídeo para ela mesmo, viu? É Ah, certo Obrigado Você não ganhou não, velho Não Não, é vinte e cinco de cada aí, pronto, acabou Vinte e cinco de cada aí, pronto, acabou Vinte e cinco de cada aí Agradece, irmão Valeu, meu irmão Valeu É que eu estava tratando o peixe Aí o que eu não vende, eu estou tratando E depois eu ofereço já Tenha uma ótima boa tarde aí, meu filho Deus abençoe vocês aí sempre Tiktok Tiktok, demora, não ganhou nada, Otá Tiktok, demora, não ganhou nada